Olá, como é que estão os meus caros cidadãos? O cidadão não está com boa cara. Será que o cidadão quer colinho? Vem aqui ao Bruno, que o Bruno dá mimimi, está bom? Bom, eu não sei bem o que dizer em relação a esta notícia, mas vou arriscar. 35 anos depois, os Zaba estão de volta. Atenção, que isto é um sério revés para quem não acredita em espiritismo. Segundo se sabe, os Zaba gravaram duas novas músicas, mas se tivermos em conta a porcentagem de Alzheimer da banda, eu posto que uma se chama Fernanda e a outra Chiquitito. Os Zaba, tirando os do Ouro Negro, eram a banda com o melhor cabelo do mundo. Durante anos, eu pensei que aquilo eram perucas, porque eles tinham um cabelo que metia inveja àquelas maquinetas para engraxar sapatos, que há em alguns hotéis. Vistos de trás, os Zaba pareciam quatro suecas boas. Bom, vamos mudar de tema, que só de falar no Zaba, fiquei com o Chiquitita na cabeça para os próximos dois dias. Então, ontem foram festejar o Dia do Trabalhador? Hum? Espero que sim. Finalmente faz sentido. Nos tempos da Troika, o primeiro de Maio, o Dia do Trabalhador, só era festejado por uma minoria, porque era raro haver trabalho. Era como festejar o Dia da Mãe na aldeia das que ficaram pratias. Quem tem mais de dois milhões de razões para festejar o Dia do Trabalhador é o ex-ministro do PS, o Manuel Pinho. Agora ficámos a perceber que aqueles corninhos que ele fez no Parlamento eram para todos nós. Ele andava a meter-nos os cornos com o Espírito Santo. Agora sei o que sentiu o São José. Andávamos a pagar-lhe o ordenado ministro e, alegadamente, o rapaz a receber por fora. Eu digo alegadamente, não por medo dos advogados, mas porque gosto de usar a ironia. Eu ainda me lembro que o Pinho tirou uma foto na piscina com o Michael Phelps. Eu, na altura, pensei que o tipo que ganhava milhões era o Phelps, mas a verdade é que a piscina era do Pinho. Segundo se sabe, o Manuel Pinho está na China a dar aulas e conferências. Eu espero que não andem a ensinar aos alunos as suas práticas como ministro ou, então, os coitados vão ter um futuro negro, porque, na China, a corrupção é punida com pena de morte. Entretanto, o Dr. Manuel Pinho já mandou dizer que vem a Portugal para estar depoimento, desde que avisado com antecedência. Eu acho muito bem. Avisem toda a gente que é para podermos ir esperá-lo ao aeroporto. O mais estranho, ou não, é que os partidos andaram todos caladinhos sobre este tema, até o Rui Rio ter abordado o assunto. Houve uma série de luto antes da indignação. Só há duas explicações para isto. Ou tiveram medo que esta notícia viesse a cirrar os populismos e que as pessoas viessem a dizer que é tudo uma cambada de gatunes e de ladrões, ou então isto é tudo uma cambada de gatunes e de ladrões. Já o PS e o Governo, que devia ser o primeiro partido a exigir que isto, de um ex-ministro da Economia, de um Governo de maioria socialista, ter recebido por fora, seja investigado até às últimas consequências, ficou caladinho. Provavelmente foi o Ciresp que não funcionou. Ou então estavam mais preocupados com essa cambada de gatunes e ladrões dos K-Move. Este país precisa urgentemente de conhecer todos os nomes envolvidos no saco azul do BES, nem que seja para saber em caso de necessidade a quem é que podemos ir pedir emprestado. Precisamos do clister do saco azul do BES se queremos limpar a tripa do país. Mas gostaram? Foi isso, uma coisa metafórica. Até amanhã!